Fala pessoal, vamos fazer agora o Ride da Royal Winfield e eu vou estar aqui com, se identifique, Casley, ele vai estar tirando foto da galera e a gente vai estar aí acompanhando o comboio de uma forma diferente, olha só que legal, vocês vão ter uma visão diferente, porque eu vou estar com o Casley e ele vai estar fotografando todo mundo, então eu vou estar pelo lado esquerdo, sempre acelerando, desacelerando e o Casley vai me dar as orientações, sempre para acelerar ou desacelerar, para a galera, para ele fazer as tomadas fotográficas, beleza? Eu estou aqui de Super Meteor, 650, pode subir, com essas malas laterais, completaça, muito legal. Faça assim, trava as pernas em mim, sempre, deixe sempre as pernas travadas aqui, você não precisa nem segurar em mim, se você não quiser, você pode segurar aqui, mas o mais importante é você travar as pernas aqui, olha, tá? aqui é que vai lhe dar, olha, a mobilidade, olha, tá vendo? É você travar a perna comigo. Aí na frente cinegrafista. E o instrutor logo à frente. Eu vou chegar mais para trás. Pode travar a perna aqui, tá? Isso, você vai ver que você vai ter segurança. E galera, é aquele mesmo esquema, eu vou me manter calado, para vocês ouvirem aí o som do motor e o som do evento, tá bom? Curtam Interlagos aí, ao cair da noite e no maior ride de motos de Royal do mundo. São mil Royal Enfield. Galera, show de bola. Momento histórico, hein? Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 BORA PATINI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Eu vou deixar a galera passar, tá? Vou deixar o pessoal passar pra você bater a foto. Pô, bater a foto é coisa de velho, né? Mas tá bom. Gente, eu não vou falar mais nada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Renatão, sucesso Muito legal Na hora eu errei a marcha Vamos lá, vamos subir O evento você vai pegar para o UCB na saída Eu estou com um fotógrafo aí, como é que eu volto? Vamos para cá e a gente vê como é que volta lá para o box E aí? A galera que saiu do box volta de lá, né? Já estão voltando Então bora Renato, bora? Bora Kelvin Deixa eu só fazer a manobra aqui Espera aí que eu vou te seguindo aí Eu vou te seguindo Você vai voltar? Volta lá, volta lá Ah tá Vem aqui, Kelvin Espera aí, deixa eu só subir aqui Olha aí Porque aqui é uma rampa, galera Bora Vem Cuidado para não queimar o pé aí no escapamento Pronto? Pronto Vai lá Vai, vai Vai lá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.